E tamo de volta com mais Total War 3 Kingdoms, a saga do tigre branco, Yan Bai Huo. Seguinte pessoas, nós declaramos guerra contra o velho, o Xuxi, no episódio passado, e o Konrong, que é nosso amigo, não tá participando da guerra. Eu preciso convencer os meus aliados a entrar em guerra contra o velho. Lubu, Yan Bai Huo, o Sao Pi, tá em guerra com o Reino de Shu. Eu preciso negociar com esses caras pra eles entrarem em guerra junto comigo. E o Liu Bei tá em guerra com a gente também, né? Não tivemos opção a não ser entrar em guerra com o cara da maneira mais bruta. Deixa eu ver se o Lubu tá em guerra com ele também. Lubu tá em guerra com ele também. Lubu, toma as terras do cara, pelo amor de Deus, mano. O Lubu é burro, ele tem um exército aqui que pode tomar esse lugar, que pode tomar aqui. É assim, o Lubu, ele tem sido um personagem não muito útil na campanha, né? Vamos marcar esse lugar aqui pra ele atacar. Sao Pi. Sao Pi, eu acho que eu deveria fazer você tomar alguma fazenda, né? Deixa eu ver. Acho que eu deveria fazer ele tomar, sei lá, uma fazenda aqui em cima. Aqui não, aqui é muito perigoso, mas aqui embaixo... Começar a acabar com a economia do cara. E o Kong Rong, ele não quer entrar em guerra, né? Eu vou forçar ele a entrar em guerra através de diplomacia. Kong Rong. Solicitar apoio militar de Kong Rong contra o Xixi. Contra o velho. E eu vou fazer isso dar certo, eu vou ter que dar dinheiro pra ele. Vamos lá. Beleza, pronto. Agora o Kong Rong tá em guerra contra o velho, contra o Xixi. Tomara que o Kong Rong... Tomara que o Kong Rong... Ele tem pouca comida? Oferecer comércio de alimento. Eu vou dar comida... Eita. Eu vou oferecer comércio pra ele aqui. Uns nove de comida. E vou solicitar uma grana pra ele. Será que ele me paga? Vamos lá. Maldito. Mil e pouco tá bom. Pronto, agora ele tá pobre em comida. Ao invés de muito pobre. Isso já é um começo. Vamos ver aqui, coordenação de guerra. Kong Rong, meu nobre. Ataca esse castelo aqui. Pronto. Desse jeito, o... O velho vai ter que voltar. Ih, o Ducado de Churran tá em guerra também. Ok. O Kong Rong tomando essa cidade aqui, do Xixi... Ele faz o velho retornar. Que é o que eu queria. Fazer o velho voltar pra não ter problema com ele. Vamos lá passar o túnel e rezar pra não se ferrar, galera. Olha só, mano. Tentaram sabotar a minha personagem aqui. Ih, o Anshu vassalou uma aleatória. Logística atrapalhada da minha personagem aqui. Não tem problema. Estoque contaminado. Aí é complicado, né? Aí contaminar os estoques da gente é forçar a barra. Eita, mano. Beleza. O Yuan Shu fez... O Liu Bei fez o velho entrar em guerra contra outros aqui. Seguinte. Eu posso tomar essa outra cidade aqui. Deixa eu ver aqui. Essa cidade aqui precisa de bandidos. Olha isso, cara. Não sei se eu venho pra cá, se eu venho pra cá. Vamos vir pra cá? Eu acho que dá pra defender do velho. Olha o Kong Rong, mano. O Kong Rong é muito inútil, galera. Os meus aliados não estão sendo úteis em nada, cara. Isso tá me deixando muito triste. Vamos vir aqui e lutar contra essa mulher aqui. Deixa eu ver. Minhas unidades estão fracas. Será que eu devo... Será que eu devo avançar aqui com muita... Velocidade? Eu não vou conseguir tomar essa... Esse lugar aqui das duas, não. Elas vão tomar isso aqui de mim. E o exército das outras saíram daqui. Olha só. Vou tomar essa capital aqui pra mim. Vitória pírrica. Vitória acirrada. Vamos lá. Não vou nem lutar. Exigir rendição. Droga. Não vou nem lutar. Isso aqui é meu. Perdi umas unidades aqui, mas não tem problema. Vamos lá. Fama e fortuna. Eu posso entregar isso pro Lubu e recuperar as unidades. Mas eu não quero isso não, cara. Eu vou ocupar. Essa superintendência é nível alto, né? Eu tô quase lá. Tô quase virando o rei bandoleiro. Já, já a gente tenta em guerra com o Liu Bei. Já, já o Liu Bei vai ter problema com a gente. Putz, essa cidade é gigante, mano. Ai, ai, ai. Vamos ter que demolir os prédios aqui. Hum, isso aqui é bom. Diretório e superintendência corrompido. Isso aqui é bom pra bandido. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Demolir isso. Demolir isso. Mais comida pro povo. Eu acho que é a única coisa que eu posso fazer direito, né? Vamos ir pra cá, pra fora. Sobe aqui. Entra de volta na cidade pra ter regeneração. O negócio é o seguinte. Meu outro exército tá desse lado por qual motivo? Ah, eu tinha tomado o território dos inimigos aqui, né? Eu poderia subir e tomar o território do Gongzu lá em cima. Mas acho que o melhor que eu posso fazer é que é descer e tomar a passagem de Hulao, né? Hulao Gate. Foi aonde o Lubu lutou contra o Liu Bei na história, né? Muito, muito massa essa... A história desse local. Vamos vir aqui. Aqui é território do... Aqui é meu território, meu. Yang Baihu. Vamos vir pra cá. Marcha pra cá. Eu vou atravessar o rio depois. Eu vou tomar a passagem pra mim. Não dá pra atravessar, não? Meu Deus do céu. Olha isso. Complicado, velho. É muito complicado isso. Beleza. Tá bom, tudo bem. Ninguém atacou a gente. Eu fiquei saqueando aqui. Eu poderia entrar em batalha com esse maluco aqui. Eu tô em menor número. O Zhao Yun tá com eles. O foco... Ó o meu mouse dando clique duplo. O fucking Zhao Yun tá com eles, mano. A fazenda daqui é muito forte. Como é que eu faço isso, hein? Deixa eu pensar aqui. Tô saqueando uma terra aqui. Cerco não vai ser uma boa ideia aqui. Tem um exército full aqui. Da Lei de Mi. Caramba, tem uns exércitos bem fortes aqui. E eu não tenho condições de lutar com esses caras aqui porque eu não tenho arma de cerco. Eu acho que o certo... O certo a se fazer é vir pra cá. Eu não posso nem andar. O jogo não me deixa andar. Vamos vir pra cá. Vamos espalhar uns espólios aqui. Vamos tomar esse porto de pesca aqui. Meu, eu não posso... Olha isso, cara. Que isso, velho? Só sabotagem. Quando eu passo a estação pilhando, eu não consigo andar. Isso me deixa puto, mano. Vamos recrutar mais tropa pra essa mulher aqui. Eu acho que ela precisa de uns machadeiros fortes aqui. Um machadeiro tá bom, no caso. Eu vou precisar tancar os ataques dos inimigos enquanto isso, né? Tomara que o Liu Bei não consiga vir até aqui me atacar. E o Lubu não tá tomando... Olha isso, mano. Por que ele usou a marcha forçada? Eu nunca vou entender isso. Ah, o jogo tá jogando muito bem, hein? A Yaa tá maravilhosa. Enquanto isso, o Salpi vai perder a... Vai perder a capital dele pros inimigos. O... O John Wei podia tomar as terras aqui, né, John Wei? Pelo amor de Deus, jogo. Pelo amor de Deus, cara. Eu fui arrumar uns aliados muito terríveis, cara. Ninguém me ajuda. Deixa eu ver. Acho que eu vou melhorar a alíquota. Tá bom, vamos passar o turno. Será que eu deveria fazer paz com esses merdas aqui? E parar a minha conquista aqui em cima e descer? Eles são tão fracos e pequenos, galera. Será que eu deveria fazer paz com eles? Tô pensando bem aqui. Será que ele aceita? Ele tem um monte de vassalo que vai deixar de brigar comigo. Ah, ele aceita, galera. Hum... Ele aceita a paz. Eu posso fazer paz com esse cara. Ficar com toda essa terra que eu conquistei aqui. Descer e acabar com o Liu Bei, que é a maior ameaça aqui, né? Ahn... Vamos roubar dinheiro do cara. Deixa eu ver o máximo de dinheiro que eu posso roubar dele. Talvez eu pudesse roubar um filho, né? Mas eu acho que não vai ser possível, não. Nossa, olha quanta grana, cara. Olha quanta grana, cara, que eu posso roubar do maluco. Give me all your money. Ainda tem coisa que a gente pode fazer ainda com ele, né? O que você tem aí pra mim? Cara, ele não tem nada. Ele tá apanhando tanto pra mim que ele não possui nenhum item. Tratado de não... Pacto de não agressão. Não dá. Acesso militar? Não dá. Ahn... É foda, cara. Vamos lá, vamos roubar toda a grana, então. Pronto. Foi feita a paz com os idiotas daqui de cima. Não tô mais em guerra com ninguém aqui. Agora é só descer e acabar com... O Lobu. O... Ahn... Minha dicção. É só descer e acabar com o Liu Bei lá embaixo. Ahn... Eu acho que eu deveria... Debandar todos os exércitos, não só um. Vamos debandar... Vamos deixar um exército aqui em cima, no caso. Deixar um exército aqui pra defender. Pro caso de dar merda, né? O Zhang Yan, que é esse bandido aqui... Ele é aliado de quem? Ahn... Ele é aliado... Não, esse aqui é outro cara. Esse é o Shu Wang. Ahn... O Shu Wang é aliado... Do Matang. Acho que eu vou destruir esse cara aqui, mano. Não tem aliado nenhum, não? Hum... Hum, ele é bandoleiro também, é? Vamos negociar aqui. Vamos desfazer o pacto de não agressão. Pronto, rompe o pacto. Eu só não vou entrar em guerra com ele agora. Pra gente não ter problema diplomático, né? Mas conseguimos aqui. Vamos chamar geral aqui de volta. Chama geral de volta. De volta... De volta geral. Chama. E mantém o pessoal aqui. Aquele pessoal. Esse pessoal aqui vai descer. Eu vou passar pelo rio aqui. E o que eu passar pelo rio... Eu vou lutar contra as forças do Liu Bei lá embaixo. Os meus cavalinhos especiais aqui. Dá pra recrutar um melhor aqui? Pera aí. Caçadores montados. Ah, não. São todos os melhores aqui. É, maluco. Ah, vamos passar o turno de novo. Eu não vou gastar esse dinheiro que eu peguei, não. Pra poder recrutar mais unidade depois. Ah, droga. O cara abdicou o menino imperador, o Liu Bei. É. O que a gente vai fazer agora? Modéstia. Nobre indivíduo. Deixa eu ver um negócio aqui da corte. Não, não tem ninguém lendário. Talvez eu deva... Buscar casamento pros meus filhos. Ah, essa filha aqui. Vamos lá. Pera aí. Casar... Não tem nenhuma facção que tenha filho. Caramba, todo mundo me odeia. Não posso casar ela com alguém? Ah lá. Casa com o Machal. Pronto. Agora sim. Agora sim. Uma linhagem digna. O velho tá aqui em cima. Tem um outro exército do velho vindo aqui. Vamos vir pra cá que a gente fica perto dele aqui. Se ele atacar aqui, ele ataca a gente junto. Ele vai perder. O Kong Rong não fez o que eu mandei, cara. Ele não tomou o território ali. Isso me deixa puto. Triste. Triste demais. Essa mulher aqui não vai se regenerar. Esse jogo é incrível, cara. Tem que mandar essa mulher embora. Não tem muito o que fazer aqui, não. O Zao e um desceu pra cá. Eu acho que eles vão atacar o Lubu, cara. Eles provavelmente vão atacar o Lubu. Deixa eu fazer uma parada aqui. Deixa eu vir direto pra cá. Eu tenho que atrair eles. Deixa eu ver se eu posso sabotar esse agente aqui. Ele já se infiltrou bastante no território dos malucos, né? Foda que eu não consigo. Não consigo tirar eles. Tem uns vira-casacas em potencial aqui. E esse maluco aqui? Não, isso é em outra facção. Não tem nenhum vira-casaca. Ah, tem um vira-casaca na facção do Liu Bei aqui. Não, essa é do Shuzal. Caramba, o Liu Bei não tem nenhum vira-casaca. Porra! Liu Bei é um bom general, então. É um bom líder. O povo ama ele. Vamos lá. Tem que dar ordem pública aqui. Paiol. Deixa eu ver. Bandido. Aqui não tem muito o que fazer, não. Aqui a gente já melhorou o máximo por dia, já. Vou vir direto pra cá. A capital foi tomada, mas a gente consegue retomar ela. É triste quando os aliados da gente são ruins, né? São fracos. Beleza, é meu porto. Vitória incontestável. Meus guerreiros de Hebei matam bastante os defensores. Ah lá, a lâmina. Nossa! Lâmina bélica. Lâmina belinha. Vamos colocar aqui na mulher aqui. Pronto. Deixa eu ver aqui. Eu posso dar um título pra ela, né? Cobradora de imposto não é um título muito bom. Vamos dar um título pra ela. Cobradora de imposto nem é título. É só uma característica dela de... De... Como é que é o nome? De personagem, né? General de estandarte. Mais espólio. General de ferro. General de ferro, maluco. Mais armadura pra comitiva dela. Mesmo eles sendo fraquinhos. Entregar mais armadura pra eles é bom. Vamos vir aqui agora. Dar os espólios pra todo mundo aqui. Melhor esse lugar aqui. Eu poderia entregar isso aqui pro Lubu. Pra ele não ficar fraco. Cara, de novo. O Lubu é um inútil, galera. Ele não atacou o lugar como eu mandei. Ele não fez o que eu queria. Isso me deixa triste. Eu posso fazer um exército aqui em Pengsheng. Mas eu acho que eu vou me ferrar se eu tentar fazer. Eu acho que o certo é fazer um exército aqui em cima. Nesse templo aqui. Vamos lá. Nossa, por que esse cara aqui tá puto? Ah, eu neguei a independência dele, né? Tá bom. Vai continuar triste. Porque eu não vou te dar independência, não. Cadê? Que estranho. Não foi o personagem que eu mandei, não? Vamos lá. Lu Pingmin. Vai lá, minha filha. Vai você junto com ela. E vai você também. Pronto. Vai todo mundo junto aqui. Esse exército aqui vai subir aqui. Ou descer aqui pra capital do... Do Liu Bei, né? É o único... É o único plano que eu tenho em mente aqui. Esse outro aqui... Vamos montar mais um exército aqui. Porque aquele exército da mulher tava cheio de bicho. Hum... Não vai dar. Vamos ter que esperar. No próximo turno. Próximo turno a gente convoca um exército bom aqui. E em Pengsheng faz mais bandido, galera. Mais bandido pra gente ter uma guarnição capaz de defender... De um pequeno exército. Deixa eu ver se tem como fazer mais coisas aqui. Tratado rápido. Paz. Pacto de não agressão. Nem pensar, mano. Acesso militar. Criar vassalo. Ninguém quer ser vassalo. Hum... Apoiar a independência de vassalos. Hum... Liu Yan. Nossa, ele quer um monte de coisa pra ser independente. Sai fora, velho. Ganancioso do caralho. Vamos passar o turno. Quer dizer, pesquisar aqui, né? Hum... Não. Cavalaria. Renda. Renda de criminalidade. Mais manutenção de infantaria de lança. Vamos pegar esse aqui. Menos manutenção, no caso, né? Ah lá. Acordos. Beleza. Beleza. Os caras entraram em guerra. O Xixi tá em guerra contra o cara que é aliado. Nós vamos pegar carismático. Espião. Meu espião foi promovido administrador, general. Meu espião tá crescendo na... Nos cargos lá. Revolta iminente aonde, meu bom? Vou ter que dar isenção fiscal pra esse lugar aqui. A revolta aconteceu porque resolveram sabotar a gente? Acho que não. Acho que foi por causa da falta de comida, né? Tem essa possibilidade também. A Mui é o pôr de nível. Vamos pegar mais velocidade pra comitiva dela, de cavalaria. Vamos vir pra cá. Depois a gente desce e toma essa capital aqui. Maluco? Porradaria vai cantar. A chinela vai cantar, como dizia o Luffy. A chinela vai cantar. Mais ordem pública aqui. Esses caras aqui... Deixa eu ver. Se eu entrar em guerra com o... Chu Huang agora... Eu vou me meter em problemas, não vou? Vou vir pra beirada aqui do território dele. Acho que eu posso entrar em guerra com ele aqui. Tomar isso aqui. Isso aqui. Se o Sao Pi tiver em guerra com ele... Eu posso dar pro Sao Pi um território, né? Chu Huang tá em guerra. Ótimo. O Sao Pi tá com território pequeno, mas eu vou salvar essa facção, galera. Eu vou salvar eles da extinção. Eu vou dar território pra eles como... Contrato mercenário. Olha isso, cara. Eu acho que a gente vai ter que lutar contra o Sao Yun com o menor número. Porque os caras ficam entrando em fazenda aqui, mano. Olha isso. Vamos lá. Vamos lutar contra eles. É provável que a gente perca essa merda. Mas a gente tem que lutar. Vamos lá. Se a gente não lutar isso aqui... Vou lutar à noite. Vamos lutar à noite porque a noite a moral é menor, né? Vamos lá. Salva. Se a gente não lutar contra o Sao Yun, ele fica indo pra um lado e pro outro com o exército dele. A gente não toma nenhuma fazenda do Liu Bei. Aê, vamos lá. Organizei os caras bonitinho aqui. Vamos ir com a cavalaria primeiro. O cara é nível 1, nosso cavaleiro, mano. Vamos desativar o duelo. Ninguém vai duelar, tá? O Sao Yun é muito forte. Talvez eu deixe ela duelar. A nossa generoa. Mas os demais não vão duelar, não. O Sao Yun é muito poderoso. Ele vai matar a gente no duelo. Ele é nível 6. Cara, olha a passiva do Sao Yun, galera. Mais dano corpo a corpo perfurante, mais evasão. Ele é feito pra matar o Lubu. Quem assistiu a minha campanha do Lubu aqui no canal... Vai ver que o Sao Yun é feito pra matar o Lubu. Por isso que ele é tão poderoso. Acho que não só o Sao Yun, tá? Tem vários personagens no jogo que conseguem duelar contra o Lubu, mas... Eles saem mortos, né? Ou eles morrem e quase matam o Lubu. Ou eles derrotam por algum motivo, tipo nível alto na campanha. Tá nível alto, tá melhor equipado. Mas o Sao Yun é o único que derrota o Lubu. E de igual pra igual, a passiva dele é o oposto da passiva do Lubu. A passiva do Lubu aumenta o dano do Lubu e diminui a vazão. A dele aumenta a vazão e dano perfurante. É foda. A do Lubu é outro nível. Esse general tem problemas em... Charjar direito, né? Vamos vir pra cá. Olha essa cavalaria aqui, cara. Lá atrás, velho. O que tá acontecendo com a cavalaria? Junta aqui todo mundo aqui. Alguma coisa fez as unidades agarrarem ali atrás, que elas ficaram tudo tortas ali. Vamos lá, vou ter que jogar essa batalha com muito cuidado. Olha isso, cara. O maluco se arrumando. Se arruma, porra, direito. Se apluma aí, maluco. Em linha, porra. Todo mundo informa. A diretora tá vindo. Guerreiros lanceiros. Eles são bons contra a cavalaria. São. Mas eles não têm aquela formação de lanceiro, né? Formação de spear wall. E eles estão cansados. Tem essa vantagem que a nossa cavalaria tem aqui. Os inimigos estão cansadores. Vou tentar dar a volta nos caras aqui, mano. Pra matar eles. Vamos atacar a infantaria de Zamandian deles. Não, vou atacar os lanceiros. Diminui a moral geral. Vamos vir pra cá. Quase que a gente botou todo mundo pra correr aqui, hein? Os caras estão tacando fogo na própria floresta deles, cara. Botamos um lanceiro pra correr nesse charge de cavalaria aqui. Nossa, tem um monte de cavalaria presa, cara. Vamos charjar aqui, vai. Pra não se ferrar aqui. Pra ver se a gente mata alguém. Boa, botamos mais um pra correr. Correu outro. Corre esse aqui também. Corre pra cá, corre do Zhaoyun. Tá funcionando, cara. Eu vou perder uns cavalinhos no processo aqui. Mas tá funcionando. Vamos recuar aqui. Meu amigo. Ele já ficou preso. Maldita cavalaria tá preso. Mata. Mata, sem pena aqui, sem dó. A passiva do cara voltou. A gente vai... A habilidade passiva, não. A habilidade ativa voltou. A gente vai poder usar aqui. Mata essa milícia de sabre aqui. Sem dó, maluco. Pronto. Consegui recuar. Agora eu vou vir pra esse lado aqui. Pra pegar os caras do outro lado ali. O pessoal tá sem fôlego. Mas alguns estão aquecidos. Nossa. É o range insano dos arqueiros deles, né? Vem pra cá. Sai do range. Pra não se fuder. Vem devagar aqui. Pra não embaralhar a formação. Se eles vierem pra cima, eles perdem. Beleza. Deixa... Deixa sair o debuff aqui dos caras. No tiro ardente. Pronto. Recupera o fôlego, meus cavalinhos. Confiante. Confiante. Apreocupado. Anda devagar aqui. Pronto. Conseguimos recuperar aqui nossa... Nossa vantagem contra eles, né? Eu vou vir pra cá agora. Deixa eu recuar um pouquinho pra cá. Ou eu avanço? Acho que eu vou avançar. Vamos pra cá. Vem todo mundo pra cá. Vamos pegar os arqueiros aqui. Eles deixaram os arqueiros sozinhos. Fizeram merda, galera. Fizeram merda aqui, mano. Deixaram os arqueiros sozinhos aqui. Olha o exército inteiro do cara debandando, cara. Vamos fugir com a cavalaria agora. O exército inteiro do inimigo debandando. Eu perdi metade da cavalaria nessa palhaçada aqui. Mas valeu a pena pro meu exército poder se arrumar ali. Agora vamos chargar os caras que estão voltando aqui pra gente acabar com eles. Vamos lá. Vem pra cá você. Charge aqui. Tacaram o fogo no negócio erradão ali, velho. Tacaram o fogo erradão do troço ali, mano. Vamos cavar com esses caras aqui. Vem pra cá vocês. Machadeiro vem pra cá. Ó o Zhaoyun, cara. Como é que é ignorante, velho. É perigoso demais. Esse cara é muito perigoso, mano. Botou o maluco pra recuar ali. Ele botou os caras pra recuar. Ele é muito perigoso, cara. Recua pra cá, desgraçado. Ai, 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 ai. No fogo não. Não vai pro fogo não. Não vou duelar com você, seu merda. Você é muito perigoso. Sai fora. Charge aqui. Caramba, conseguimos ganhar esse merda, cara. Olha, olha a vida do Zhaoyun, galera. Ele não perde vida. O Zhaoyun tá tipo full HP. Agora ele tá perdendo. Agora ele vai morrer. A gente tem que matar o Zhaoyun. Não dá pra deixar ele fugir. Não dá pra deixar ele fugir. Tem que matar ele. Tem que acabar com o Zhaoyun aqui. Se ele fugir... Se ele fugir... Se ele fugir, é ruim pra nós. Mata esse cara. Dá uma lapada nele só, ele morre. Eu não acredito que esses caras não vão conseguir matar o Zhaoyun, velho. Charge aqui. Olha lá, um tapa, cara. É um tapa. É uma porrada no Zhaoyun, mano. Mata logo ele. Morreu. Boa. Perfeito. Perfection. Eu fiz o exército do cara debandar e não consigo acompanhar a debandada. Vem pra cá você. É foda, cara. Vamos pra cima dos malucos aqui. Foi uma boa batalha, né? Aê, ganhamos aqui. Cara! Maluco! Sem o Zhaoyun fica mais fácil agora. Olha quanto a cavalaria matou. Essa mulher aqui... Ela odeia o Shuzau. Eu vou matar ela pra agradar o Shuzau. E vou ocupar aqui. Pronto. Eu acredito que se a gente derrotar o Zhaoyun mais de duas vezes, ele vira nosso personagem, né? Armadura pra minha comitiva. Caramba, conseguimos derrotar o cara. Tiramos onda. Essa armadura é boa, não é? Vamos botar essa armadura aqui. Deixa eu ver... Espolios... Acho que tá bom. Não precisa mudar mais nada aqui. Esse cara aqui foi o MVP, esse cavaleiro aqui. A gente só precisa de mais velocidade pra ele. Senão ele não vai fazer muita coisa, não. Isso aqui dá 12... Isso aqui... A Glaive dele é melhor pra investida. Vou deixar ele com a Glaive. Vamos fazer o seguinte aqui. A mulher do... A mulher do Liu Bei provavelmente vai descer aqui, essa Lady Mi. Ela vai tentar acabar comigo aqui. Vamos acelerar o processo dessa região aqui. Vamos melhorar a minha... O agrupamento aqui. Pronto. Pronto. Agora a gente se regenera muito mais rápido aqui. Agora eu vou, tipo, encher a vida em um turno só. Tomara que ela ataque o exército do Jianwei, que tá bem ali do lado. Se ela atacar o meu ou a cidade, é um turno de cerco, né? E eu vou ficar tranquilo se eles fizerem isso, mas... Vamos vir aqui. Eu tenho que me virar aqui, mano. Esse cara tá subindo aqui. Esse cara vai tomar uma província minha. Se eu não tomar a província dele. Vamos pra cá. O Liu Bei vai subir também, provavelmente. Mas eu preciso me... Me... Me certificar de que eu vou matar esse merda aqui. Vamos lá. O Xuxi tá aqui. Vamos acabar com o velho. Correu. Mano, eu odeio isso, na moral. Eu tenho ódio mortal desse personagem. Ele sempre corre de mim. Ele nunca fica pra lutar no lugar certo. É sempre fuga. Eu acho que eu vou vir por aqui de barquinho. E vou tomar a cidade ali do cara. É o que eu vou fazer aqui. Vamos lá. Fora isso, não tem mais nada que eu possa fazer aqui, cara. Não tem nada que eu possa fazer pra manter esses caras aqui longe de mim. Essa cidade vai cair em um turno só, se ele vier aqui. Ah, ela tem muralha. Não vai cair em um turno só, não. Mas se ele chegar ali, vai dar problema. Ele vai me causar problemas. Vamos passar. Um contrato de mercenário contra o Man Who? Não. Olha isso, mano. Eu acho que eu vou... Derrota incontestável? Você tá de sacanagem que isso aqui é uma derrota incontestável. Sério que isso é uma derrota incontestável? Eu não consigo vencer esses caras aqui? É impossível vencer esses caras aqui? É impossível de verdade? Eu não acredito, cara. Eu acho que eu vou... Eu acho que eu vou cair atirando, doido. Vamos lá. Aê, vamos lá. Eu posicionei todo mundo aqui. Eu me recuso a aceitar que a gente vai perder essa luta. Eu sei que a gente não tem seed weapons, né? Mas se eu conseguir utilizar a minha cavalaria bonitinho contra esses caras aqui... O que eu acho que vai ser impossível. Mas eu vou tentar. Peraí, peraí, peraí. Já tem general inimigo vindo pra cima? Se eu acabar com eles, eu... Os dois são nível 6, né? Deixa eu ver aqui. Vamos acabar com esses malucos aqui na luta, vai? Na dogfight de cavalaria. Vamos lá. Liga a habilidade aqui, diminui a moral. Botão pra fugir, aparentemente. Agora mata esse velho aqui. Será que dá pra matar o velho, galera? Ih, maluco. Ele deu um tirão aqui que deu um dano em geral. Eu vou matar esse velho aqui. Esse velho não vai aguentar. A Lady Mi tá puta. Puta de verdade. Ela tá com muito ódio. Mas a gente consegue ganhar isso aqui. Ainda matar o outro cara aqui, se precisar. Pronto, recua. Recua pra tirar a passiva desse merda aqui. Ele tá com a tenacidade do aço ativa. Recua, 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 recua. Eu queria usar a minha cavalaria contra o inimigo, né? Não ele vir pra cima de mim. Vamos pra cima dele agora aqui. Eu queria usar nas unidades do cara. Não queria que ele me prejudicasse assim. Eu acho que dá pra matar esse cara aqui. Tá morrendo já. Ele vai morrer. Ele vai morrer, ele vai morrer. Ele vai cair no chão. Além de mim, ela pode até me ganhar. Mas eu vou matar as unidades dela... Os generais dela. Eu vou pegar esse maluco aqui. Ele vai morrer. Vai, maluco. Bate nele. Boa. Agora faz a cavalaria recuar. Minha habilidade ativa tá voltando aqui. Vamos vir pra cá, pra esse lado. Vamos atirar nos... Nos defensores da terra. Que são os arqueiros deles. Insanamente poderosos. Que jogam aquela flecha explosiva. Vamos tentar matar. Eles são fracos. Eita, porra. Recua pra não morrer aqui. Eu preciso matar esses caras aqui, cara. Eles não podem me atirar, não. Eu tô fodido. A lei de mim não quer duelar. Desgraça. Filho da mãe atirando em mim. Ataca aqui. Ataca a mulher aqui. Ataca aqui. Eu vou prender esses caras aqui na porrada. Talvez eu consiga alguma coisa. Beleza. Beleza. Conseguimos fazer aqui recuar. Eu não quero ser atacado pelas costas, cara. Vamos atacar aqui. Vamos atacar aqui. Malditos. Vamos lá. Reduz a moral de geral. Usa. Boa. Acabamos com todo mundo aqui. Botamos geral pra correr aqui. Ele caiu no chão? Droga. Meu general caiu, mano. Eu não acredito que a gente conseguiu, cara. Atira aqui. Eu não acredito que a gente conseguiu, cara. Eu não acredito. Esses haqueiros, como eles são patéticos, né? Ah, ninguém mata ninguém. Ninguém mata ninguém. Droga, não deu pra ganhar, mano. Quer saber? Eu vou matar aquela vagabunda ali. O cara caiu do cavalo. Aí é foda. Aí é complicado. Vamos usar de novo aqui. Não foge não, maluco. Boa. Usou de... Ah, não funcionou porque ele fugiu antes. Ah, perdemos, galera. Bom, eu tentei. Olha isso, cara. Ninguém mata ninguém, velho. Os arqueiros não matam ninguém, ninguém. Impressionante isso. Vamos voltar aqui. Será que o cara sobrevive? Meu, é impressionante, cara. Os caras morrem. Mira aqui. Ativa essa merda. Boa. Ninguém... Ninguém... Não deu certo. Não conseguimos botar ninguém pra correr. Ah, mataram o cara. Desgraça. Mataram a mulher aqui também. Já era, mano. Tentei até o final. Esse maldito exército dela é muito perigoso. Essas unidades imperiais, protetores do céu. Eu preciso de arma de cerco. É a única coisa capaz de vencer esses caras. É uma pedrada na cabeça, mano. É, acabou. Foi uma boa batalha. Foi uma derrota corajosa. Valeu a pena. Desgraçada. Perdi os três generais, cara. Que merda, mano. Derrotei dois generais dela e perdi os três. Emboscada bem-sucedida contra o véio e broxa. Vitória incontestável. Eu não vou nem lutar. Beleza. Acaba com o véio. Como que eu perdi o duelo pro... Vai entender. Eu perdi uns caras, né? Eu acho que eu vou... Eu vou recrutar o maluco aqui. Vamos lá. Olha isso, cara. O maluco... Uai. No mesmo turno que ele ataca... No mesmo turno... Ele já pode me atacar? Que estranho, né? Que... Que bagulho mais estranho, galera. Bom, a gente vai estar fazendo essa batalha aqui no próximo episódio, tá? Vejo vocês no próximo episódio de Total War Three Kingdoms. E... Fui! Fui!